Dubla Mundos apresenta a evolução de Palpatine. Mas espere um pouco, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora temos um novo canal, Dubla Mundos Histórias de Terror. Eu vou deixar o link do novo canal na descrição e na tela final. Espero que vocês gostem. A saga Skywalker, aliás, Palpatine, você sabe como ele evoluiu ao longo da série? Vamos contar sua evolução. Contei spoilers. No episódio 1, o senador Palpatine usa um roupão verde com mangas largas, uma camiseta abotoada e botas altas. Ele também usa secretamente um manto com capuz e um fecho adicional. Esse chama Darth Sidious. Nesse disfarce, ele treina um aprendizite e manipula alienígenas gananciosos para iniciar uma guerra comercial com o planeta Nabu. Com as pessoas tendo pena de sua situação, ele é capaz de tomar o cargo de chanceler. O que ele dá acesso próximo ao Padawan Jedi Anakin Skywalker. No episódio 2, ele usa um conjunto preto e marrom com mangas compridas e parece muito mais envelhecido. Ele também usa uma túnica roxa que tem ombros estranhos e um corte transversal no tronco. Ele organiza uma viagem romântica proibida para Anakin. E como Sidious, junto com seu aprendiz, ele ajuda a reunir um exército de droides para separatistas da República. Enquanto isso, como chanceler, ele concede poderes de emergência, permitindo que a República use um exército de clones para se defender contra o exército de droides. No episódio 3, Palpatine se veste com um manto cinza texturizado e seu cabelo é totalmente branco. Ele também usa uma versão cinza de seu conjunto de mangas compridas do episódio 2 e outra túnica transversal, mas com ombros menos volumosos e muda cor para vermelho. Depois de revelar sua identidade em Sid para Anakin, um grupo de mestres Jedi vem prendê-lo. Enquanto ele corta a maioria deles como manteiga, um dos Jedi reflete seu raio de volta para ele. O que revela seu rosto desfigurado, olhos amarelos e dentes podres. Ele recruta Anakin para ajudá-lo, dando-lhe vantagem. Ele então tomou Anakin como seu novo aprendiz, o incrível Darth Vader, e cobre sua desfiguração com um manto preto. E depois ele ordena que seu exército de clones executem os Jedi restantes. Seu novo traje Sith consiste em túnicas vermelhas com uma placa de ombros pesada e um longo padrão na frente. E também túnicas marrons com detalhes escuros nos ombros, mangas ajustadas em um fecho triangular. Vestido com seu traje de Sidious, ele e Darth Vader reinam em seu novo império. Em O Império Contra-Ataca, Palpatine inicialmente se parecia com uma velha com próteses salientes e olhos de macaco. Embora no lançamento do DVD ele pareça com seu velho eu do episódio 3. Mas ele só tem uma conversa rápida de holograma com Vader para falar sobre seu filho. Então vamos seguindo. Em O Retorno de Jedi, Palpatine vem supervisionar a conclusão da segunda estrela da morte. Ele agora usa uma bengala, veste uma túnica detalhada com cinturão e seu rosto parece menos inchado com sombras suaves. Ele tenta convencer o filho de Vader a se tornar seu aprendiz, mas depois de ser rejeitado, Palpatine o atinge com um raio. Apenas para Vader jogá-lo em um poço, que aparentemente o explode. O jogo Battlefront 2 apresenta droids sentinelas com cabeças curvadas e mantos vermelhos. Eles tocam gravações do Imperador Palpatine com planos como continuar após sua morte. Em O Despertar da Força, um novo personagem aparece na forma do líder supremo, Snooke. E ele tem mais de 2 metros e 10 de altura. Ele veste um roupão de banho dourado e tem um rosto afundado cheio de cicatrizes. Algumas horas depois, seu rosto parece mais arredondado e seus ombros parecem mais largos. Ele pede ao neto de Vader, Kylo Ren, para eliminar a Jedi Rey. Mas em vez disso, Kylo corta Snooke em 2, apenas para ser revelado no episódio 9, que Snooke era um dos muitos clones Snooke, que de alguma forma foram criados por Palpatine, que foi trazido de volta pela ciência das trevas e pela clonagem. Desta vez, seu manto não tem abertura na frente e as mangas são mais curtas. Boa parte de suas cicatrizes sumiram. Ele é mais pálido, não tem pupilas e seus membros estão fracos, o que o impede de ficar de pé. Ele é mantido vivo por um dispositivo médico gigante. E agora, passa o seu tempo sentado na escuridão. Ele recruta Kylo Ren para matar sua neta Rey. Aparentemente nascida de um clone extinto de Palpatine. Mas quando seu plano falha, ele pede a Rey para derrubá-lo, para que seu espírito possa entrar nela. Ela se recusa e em vez disso, ele suga o poder da força dela e de Kylo, restaurando seu corpo e permitindo que ele deixe seu sistema de suporte à vida. Ele então troca suas vestes antigas por roupas novas, além de um cinto eletrônico. Apesar de seu aparente poder ilimitado, quando o Rey desvia seu raio com um segundo sabre de luz, ele é facilmente dilacerado, o que encerra o reinado de Palpatine. Até que os próximos clones subam ao poder, será? Veremos! Se você estiver gostando dos vídeos, conheça também nosso novo canal, Dubla Mundos Histórias de Terror. Se você puder, me siga no Instagram para acompanhar todas as novidades dos canais. Vou deixar o link na descrição. Fui! 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 Fui!